Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso bolo super diferente e uma delícia! A gente vai precisar de mandiocas, eu vou usar apenas uma, tá? Ou a quantidade que vocês preferirem. Retiramos a casca e cortamos em pedaços. Lavamos novamente e colocamos em outra água. Feito isso a gente vai levar no sol 3 dias, deixa no sol, tá? Após isso a gente retira, lava e vamos cortar em pedaços pequenos, em cubos. Esse trabalho que a gente fez anterior é para a mandioca ficar um pouquinho mole. A quantidade de mandiocas, eu usei 3 xícaras de mandiocas, tá? Em pedaços pequenos como esse, 200 ml de leite de coco, 2 ovos, 1 xícara rasa de açúcar, de 200 ml. Vamos levar no liquidificador e vamos passar, deixa uns 5 minutinhos batendo direto. Colocamos 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Olha como fica, gente, um creme maravilhoso. Vamos colocar a metade de 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. Simplesmente isso, com a forma já está passada a manteiga e um pouco de amido de milho. Levamos no forno pré-aquecido 200 graus, 35 minutos. E o resultado é esse, incrível. Tem a noção, o sabor maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos. Até o próximo. Hum, que delícia.